Este acidente aconteceu por volta das 19h no bairro Menino Deus, em Pato Branco, nesta segunda-feira. A colisão envolvendo uma motocicleta e um Fox foi na rua Pedro Ramírez de Melo, próximo à BR-158. Com um choque, o motociclista sofreu ferimentos e suspenta de deslocamento de clavícula. A moto teve pequenas avarias. Já o veículo registrou um prejuízo mais considerável, mas sem feridos. A ocorrência foi atendida pelo SAMU. O motociclista foi encaminhado para unidade de pronto atendimento em Pato Branco.